Ela não quer compromisso pra ela, virou estourado pra sair Tá solteira, quer curtir a vida junto com as amigas mais top do lado E quando ela vai pra night, chega do jeito que eu me amarro Joga o cabelo de lado e manda aquele gingado Que ela desce, sobe no embalo Nas sequençado, nas sequençado, nas sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Então vai Desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação Escuta que essa aqui é mais uma do Neto DK Que ela desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Ela não quer compromisso pra ela, virou história do passado Tá solteira, quer curtir a vida junto com as amigas mais top do lado E quando ela vai pra night, chega do jeito que eu me amarro Joga o cabelo de lado e manda aquele gingado Que ela desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Desce, sobe no embalo Nas sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Esse é o DJ Yuri Matins Mão de ouro, caralho